E aí Bora onde? Bora caralho Seguindo eu de mobilete Eu de mobilete Eu de mobilete Nossa tá travando pra vocês hein? Nossa guerra, eu acho que seu sonho tá saindo É mentira, eu coloquei essa porra Não tá saindo Não sei na verdade Quer colocar? Eu coloquei Deixa eu ver se tá meu irmão Incluir áudio na transmissão Ah Vamos ver como é que fica Às vezes Não sei, foi só uma que eu não coloquei o bagulho do grupo lá Mas acho que agora eu já Tem outros cara aqui comigo Ih tem Ih tem cara aqui também Tá aí guerra Tem? Tá aí guerra É não É não É se eu da primeira aí Eu acho que tá saindo Eu já vi Caralho 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 Eu vou pra aí, pera aí Vou pra aí porque se eu for ficar aqui não vai dar certo Eu tô chegando Entra aqui, entra aqui Entra aqui Entra aqui eu vou te curar Ah Joguei o robôzinho ali Cadê? Cadê? Ih já ó Ó Tem cara subindo Tem cara subindo É a bicha lá que você tava tretando Já vazou Já pulou, olha lá ó Correu, correu Caiu Boa Vou logo tacar uma granada no pé dela Caralho, errei aqui no mundo Olha o cara salvando lá ó Vai salvar o que mano? 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 Ele vai tá aqui dentro da casa Tá, tô ouvindo Morreu Morreu Um soco Ha 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 Esse capa aí é meu Oh oh Quem que atirou? For 6? Eu já tava no desespero aqui Vamos pra safe já então Ó Ó Ó a treta Em algum lugar O que é que eu cheguei no meu hip-line? Que isso? Aonde será, hein? Será que é aqui? Tô chegando. Tá, não, ficou de boas. Chega pra trás, chega pra trás. Chega pra trás, chega pra trás. Não, 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 peraí, vou finalizar primeiro. Tem um aí, tem um aí. Tá descendo. Foi, 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 foi. Foi, foi. Boa, 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 boa. Três caras em volta, de boas. Peraí, tô carregando. Caralho, velho, esse cara aqui, esse cara tem bala infinita, velho. Boa. Lá embaixo? Cadê? Morreu? Não, é mais um, cara, é mais um. Nossa senhora, então eu preciso ir lá. Eles vão tá aqui. Olha só frente, curvas. Eu vou usar fênix, eu vou usar fênix. Eu tô distraindo. Distraí eles. Distraí eles aí, dá um tiro aí pra eles verem. Vou pegar eles por trás. Tô carregando aqui. Aqui foi um. Tem um aqui, tem um aqui comigo. Foi, foi, foi. Eu vi um. Eu vi um embaixo. Ah, ele fugiu pra caralho, mano. Correu lá embaixo, eu mesmo. Vamos ver, gente, enxerga ele aqui. Se tivesse um Bloodhound era bom, né? É. Não sou um... Não sou um leve um P aí, não. Eu tô ouvindo ele de lado, velho. Tá aqui, tá aqui. Vem comigo, tá aqui. Vem comigo. O dele é rosto, cuidado. Boa. Máia. Não foi massa. Mochila. Ó, esse cara, esse cara é dos meus, velho. Esse cara tinha granada. Vamos. Pega aí, ó. Operou o escudo aí, Cor. Eu não tô com o Miro, não, velho. Vem Miro, eu peguei. Por aqui é mais rápido, ó. Por aqui é mais rápido. Cadê a mobilete agora? Né? Sobe todo mundo no mobilete e vai rapidão, velho. Uhul! Aqui é o Homem-Aranha, viado. Agora eu vou rir lá. Taca o robozinho aqui pra nós. Vai jogar, vai jogar. Cuidado, hein, cara? Sem quadrões, dá pra matar mais uns caras, hein? Nossa, eu tô sem nada pra curar o escudo, velho. Eu tô fudo. Não, eu já cheguei apertando o X, velho. Tem dois. Eu na volta. Nossa, eu não acredito, velho. Eu fiz a manobra mais linda pra cair no gás do cara. Taca o robozinho aqui, velho. Esse cara não conseguiu do nada. Que isso, velho. Que viagem. E essa granada aqui? Ó, tacar a granada aqui, tacar a granada aqui. Vai reviver, vai reviver. Vai reviver. Segura tudo. Tem mais granada, tem mais granada! Caramba, velho. Eu vou usar meu escudão. Eu tenho... Aqui, ó. Aí, eu peguei. Cadê o cara, hein? Ele tava pra lá, ele tava pra lá. Cuidado, hein? Não dá muita cara, não. Cuidado com a safe, hein, ó. Você que tacou essas bombas aí, ou não? Não. Os caras, será? Pois é, eles tão tretando com quem, velho? Peraí, acho que eu vi um cara aqui. Olha lá, ó. Tem um cara aqui. Eu vi passando. Passou correndo aí, ó. Eu vi, eu vi. Tá na fumaça. Não sei se ele tá aí. Cuidado aí, guerra. Acho que ele. A gente tá na... A gente tá na perseguição do cara aqui, velho. Tá do lado aqui, ó. Olha lá, ele lá, ó. Traz a pedra. Nossa, que kill bonita. Meu Deus. Essa foi foda, velho. Aqui, aqui, aqui. 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 Nossa, me deitou, me deitou. O outro tava pra lá, ó. Cuidado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Essa é o Uji. Aêêêêê. Boa. Boa, 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 boa. Nossa, atirou na cabeça desse cara aqui, velho. Ô, louco. Ô, louco, louco. Você é a Apex Champions.